Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah! Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas sobre o PES 2019 Dessa vez eu vou deixar um pouquinho a DLC 3.0 de lado, porque eu tenho certeza que nem eu nem vocês aguentam mais ouvir sobre essa atualização Então hoje eu vou falar as informações principalmente pra você que ainda não possui o PES 2019 Então caso você não tenha conseguido comprar o PES 2019, não aproveitou a Black Friday Fica de olho nesse vídeo porque a Konami sim liberou alguns métodos bem fáceis que vai facilitar muito pra vocês garantir o seu PES 2019 sem alto custo Então fica de olho até o final do vídeo pra você já garantir o seu PES 2019 imediatamente Também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, o seu like que você tem primeiro de novo pra caramba E vocês sempre estão curtindo os vídeos de PES 2019 Então já deixa o seu like e também se inscreve no canal que é de extrema importância Porque é só aqui que você vai ficar por dentro de todas as informações de PES 2019 e também PES 2020 Então já faça sua inscrição e bora lá começar Bom galera, eu falei pra vocês que hoje, segunda-feira, eu traria um vídeo fazendo uma análise completa Do que mudou da jogabilidade de PES 2019 com a DLC 3.0 Mas após algumas jogadinas eu não pude perceber muitas coisas diferentes do que eu já falei pra vocês nos vídeos passados Então, eu vou deixar assim apenas o meu pronunciamento que eu dei no vídeo que eu falei sobre a DLC 3.0 E vamos partir daqui Porque sim, saíram algumas informações muito interessantes pra todos nós Mas primeiramente, antes de trazer as novidades, eu quero trazer uma informação bem curiosa Que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito Porque eu entrei no Twitter e eu vi uma imagem bem curiosa Onde mostra todas as ligas e quantas faces cada liga possui E logo lá no topo da lista podemos ver que a liga que tem mais faces licenciadas é a liga inglesa É uma liga que não é licenciada, na verdade é totalmente genérica dentro de PES Mas não é problema nenhum ver que essa liga tem muitas faces Já que na minha opinião, de longe, é a liga mais competitiva onde possui os melhores times e os melhores jogadores E ao todo, essa liga tem 344 faces com 4 delas chegando na DLC 3.0 Como vocês podem ver, o primeiro número que está à frente é quantas faces cada liga possui E o número entre parênteses é quantas faces chegaram na DLC 3.0 Mas o curioso pra mim mesmo é ao ver o segundo colocado que está escrito Free Agents Ou seja, são os jogadores que estão ou presentes nos outros times Que são times que não estão presentes dentro do jogo Como times da Bundesliga, por exemplo Ou então os jogadores que estão livres E podemos ver que o número de jogadores que tem faces são 276, cara É um número bem elevado em comparação às outras ligas Bom, galera, isso é uma coisa bem negativa Por que que acontece isso? Vamos dar um exemplo do Rodriguinho Que no começo do PES 2019, ele estava presente sim no Corinthians Mas como ele deixou o Corinthians pra jogar em uma equipe egípcia Acaba que ele agora está presente em jogadores livres e ele tem sim sua face Então acaba sim ser um grande desperdício Porque jogadores que tem suas faces não estão presentes em nenhum time Como os outros jogadores importantes que ainda estão com suas faces genéricas Agora vamos um pouco além Vamos falar do Campeonato Brasileiro Que se encontra na nona posição com 69 faces Na minha opinião ainda é um número bem baixo para uma liga que está presente Não só presente, como com uma parceria firme e forte com a Konami há dois anos Vale a pena levar em consideração também, galera Que tem times até que não tem nenhum jogador licenciado Mas 69 faces de 20 equipes Sendo que 20 equipes possuem média de 30 a 40 jogadores Cara, na minha opinião é um número bem baixo ainda Que pro próximo PES, quem sabe, podemos ter esse número aumentando cada vez mais Seria uma coisa bem, bem positiva Mas caso você queira dar uma olhada nas outras ligas Deu um pause de tirar até um print Porque sim, galera, foi só uma coisa que eu achei bem curiosa E eu quis sim trazer para vocês Na verdade é um dado que temos atualmente no PES 2019 Coisas que me surpreenderam bastante Tenho certeza que é vocês também Então é bem legal, não é novidade nenhuma Mas é bem interessante vermos a quantidade de faces licenciadas Que cada liga possui dentro do jogo E agora, galera, uma excelente informação para você Que tem um Xbox One e ainda não tem o PES 2019 E sim, galera, a Konami confirmou que o PES 2019 estará presente no Game Pass Quem não sabe o que é Game Pass, galera, é tipo um Netflix dos games Ou seja, você paga R$29,90 por mês E tem acesso a mais de 100 jogos E sempre esse número está aumentando cada vez mais E além disso, galera, você joga sim todos os lançamentos exclusivos da Microsoft Isso é uma coisa muito, muito boa Principalmente para nós consumidores Na verdade, a Konami fez isso porque ela não ganha grana nenhuma E venda de jogos para essa plataforma Porque o PES nesses consoles, galera, não chega a 500 mil de unidades vendidas Ou seja, não chega nem a 500 mil cópias E o Game Pass, sim, é uma boa pedida da empresa japonesa O porquê? Primeiro, galera, primeiro porque mais pessoas têm acesso ao jogo E segundo também que tendo mais pessoas, mais divulgação do game ocorre E também maior chance das pessoas testarem e gostarem do jogo E terceiro é que essas pessoas, sim, podem jogar o MyClub E gerar verbo a Konami Fazendo a compra daquelas moedas do MyClub Que quem não sabe, ao comprar essas moedas do MyClub Todo lucro será revertido diretamente para a Konami Então isso é uma coisa bem positiva Já que eles não vendem o jogo Eles vão abrindo essas portas para as pessoas conseguirem salarem E sim, conseguirem jogar E isso é uma coisa bem positiva para você que ainda tem o Xbox One E ainda não tem o PES 2019 Então aproveite essa oportunidade Caso você não tenha assinatura do Game Pass Vale muito a pena vocês assinarem Porque não só o PES, como diversos outros jogos Como Mortal Kombat X está disponível também, galera Então aproveite que é... Mano, é por tempo ilimitado Eu não sei dar muitas informações sobre quanto a isso Porque eu não sei muito como é que funciona esse Game Pass Porque como vocês sabem, eu jogo no PlayStation 4 Mas de qualquer forma, você que tem o Xbox One Aproveite essa oportunidade Bom, Manuel, e para mim que tem o PlayStation 4 O que eu faço? Bom, galera, tivemos a confirmação de que o PES 2019 Lite Chega nesse dia 13 de dezembro Para PC, PlayStation 4 e Xbox One Bom, galera, eu já tinha feito um vídeo atrás Falando para vocês que as chances de saírem nesse dia Seriam muito improváveis Por quê? Porque até então tínhamos a confirmação de que a DLC 3.0 Também sairia no dia 13 Então eu achei muito improvável da Konami fazer isso De liberar a versão Lite, que é a versão gratuita E também a atualização para os jogos completos Então o que eles fizeram? Eles simplesmente botaram o ADNC para sair uma semana antes Ou seja, no dia 6 E exatamente no dia 13 de dezembro Estará chegando sim a versão Lite Ou seja, a versão gratuita do PES 2019 E está sim, galera, confirmado que no dia 13 Tanto a versão do PES Mobile Como também a versão Lite estará chegando E a versão Lite, para quem não sabe É um jogo que se baseia apenas no modo MyClub de forma gratuita Ou seja, caso você queira jogar Master League Rumo a Estrelato Ou qualquer outro modo do jogo Você não poderá sim Porque essa versão gratuita apenas disponibiliza Para vocês jogarem a versão do MyClub E mesmo que a maior parte da comunidade Simplesmente não goste que a Konami faça isso De que libere versões gratuitas do jogo Pelo simples fato deles pagarem o jogo completo Pagarem 200 reais em um jogo completo Para alguns meses após Eles liberarem a versão gratuita Mas o porquê que a Konami faz isso, galera? Porquê que a Konami libera uma versão gratuita do seu jogo? Porque se eles não ganham dinheiro com as vendas dos jogos No MyClub sim, eles podem ganhar dinheiro com a venda de moedas Não só isso, galera Porque com o modo MyClub, mais pessoas têm acesso ao jogo E quem sabe novos fifeiros podem sim experimentar o modo online do jogo E mais pessoas sim podem se interessar pelo jogo e pelo modo que a Konami tanto aposta Consequentemente aumentando as vendas do jogo completo E além disso, galera, é claro que no próximo dia 13 O jogo fica disponível em sua versão completa Para quem tem o Xbox One E assina o Game Pass Como eu já falei para vocês anteriormente No dia 13, então, será um grande dia para a comunidade Principalmente para as pessoas que não têm o PS 2019 para as plataformas Porque, além disso, estará recebendo a versão gratuita para os mobiles E estará se recebendo a versão gratuita para os consoles Que é o Pass Lite E também estará disponível no Game Pass Porque para você que tem a assinatura E estar instalando o jogo e jogando a versão completa Uma coisa bem interessante Então, fiquem ligados Você que não tem o PS 2019 É a sua grande oportunidade de estar jogando o jogo Sendo em mobile Sendo em PC Playstation 4 Ou até o próprio Xbox One Então, é a sua grande oportunidade Então, fiquem ligados Porque dia 13 É o grande dia que estará sendo disponível todas essas versões E agora, galera Eu trago um rumor Só para não deixar o vídeo Simplesmente para as pessoas Que não têm o PS 2019 Eu trago um rumor também Que pode sim estar pintando o Pacaembu Dentro do jogo Que foi uma das coisas que foi mais criticada Por parte da comunidade Em relação ao Konami Porque eles incluíram sim A versão do Palestra Itália Sendo que é um estádio bem antigo Que não existe mais, por exemplo Sendo que já tinha até o próprio Allianz Parque Então, muitas pessoas criticaram o fato De ao invés deles darem atenção Para outros estádios brasileiros Como a Arena do Grêmio Arena também do Atlético Pranaense Que é a Arena da Baixada Se não me engano E também o próprio Pacaembu Eles deram sim atenção Por incluir um estádio que não existe mais Que é o Palestra Itália Apesar dele estar muito lindo Retratado dentro do jogo Eu concordo com essa opinião da comunidade Eles devem sim dar atenção A outros estádios que não estão presentes no jogo Como os que eu já citei para vocês aqui Então, o que pode estar acontecendo, galera? Simplesmente O Pacaembu pode estar aparecendo dentro do jogo Por quê? Rob Rohn, que é um dos caras que trabalha lá dentro Ele esteve sim visitando o estádio do Pacaembu Nesses últimos dias Então, muitas pessoas estão discutindo a possibilidade De que ele pode ter ido lá Estar presente lá E até postar as fotos no seu Twitter No seu Instagram Porque ele estava em negociações com o estádio Simplesmente ele não abriu isso Ele não falou nada sobre isso Ele simplesmente postou o estádio municipal do Pacaembu E isso, galera Ficou por isso mesmo Mas por ele ser um gerente da marca PES Estar trabalhando lá Estar sempre negociando com as empresas Com os times Ou com os próprios estádios Muitas pessoas disseram sim Que o estádio do Pacaembu Também pode ser um dos próximos A estar aparecendo dentro do jogo Bom, eu vejo isso com grandes olhos Vejo isso como uma grande oportunidade E sim, galera Com grandes chances de acontecer Porque o estádio do Pacaembu É um estádio municipal Como o próprio nome já fala Não pertence a nenhum time Então, acredito que não terá grandes obstáculos Para a Konami sim estar Incluindo dele dentro do jogo Talvez seja até bem mais simples Do que negociar com os próprios times Que possuem os estádios Como Palmeiras, São Paulo Como o estádio do Pacaembu Não pertence a nenhum time oficial Pode ser sim que ele Nas próximas atualizações Eu acredito que até no próprio PES 2020 Eles estejam se dando atenção Por incluir o estádio do Pacaembu Mas, bom galera Que isso é bem suspeito É Porque o Robby Room Estar presente no estádio do Pacaembu O estádio que fica aqui no Brasil E postar as fotos no seu Instagram Dando um tour pelo estádio É uma coisa bem suspeita Então, quem sabe Isso se confirme O estádio do Pacaembu E esteja aparecendo em breve Dentro do jogo Quero a opinião de vocês Aqui nos comentários Se vocês acham que isso pode Ou não acontecer Eu vejo isso com bons olhos, galera Quem sabe sim O Pacaembu Esteja aparecendo futuramente Dentro da franquia O PES tem muitos estádios brasileiros Nenhum a mais Seria essencial Para nós brasileiros Apesar de não pertencer A nenhum clube, né galera É um estádio bem interessante Bem bonito Bem clássico E que faria muito bem ao jogo Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje O vídeo de hoje não foi mais Para trazer informações oficiais Sobre o jogo Foi mais para falar Sobre as ações gratuitas Que foram confirmadas, né galera Que é a versão do PES Mobile Do PES Lite E o PES na Game Pass Então fique ligado Que dia 13 de dezembro agora E estará ocorrendo A disponibilização Dessas três versões Então aproveite, cara Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau